Fala aí galera, beleza? Platinato de volta com mais um vídeo do jogo Fortnite capítulo 2, temporada 6 Tarefas épicas da semana 11 A tarefa desse vídeo é o seguinte Coloque um cristal espiritual na montanha mais alta A montanha mais alta você vai encontrar próximo ali a toca do gato Ou a estação meteorológica Mas o ponto de referência mesmo que todo mundo mais conhece é a toca do gato Está um pouco mais ali para cima Na parte branca do mapa, que são as montanhas geladas Eu costumo chamar de montanhas geladas Chegando no topo, você vai encontrar um cristal na cor branca O que você precisa fazer é interagir com esse cristal Para que você consiga colocar o cristal na parte mais alta da montanha E assim completar o desafio da semana 11 Beleza galera? Feito isso, são 24 minutos de experiência na sua conta Espero que eu tenha ajudado vocês Vou ficando por aqui Abraços e até o próximo Valeu, tchau! Tchau!